Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Bisoto, estamos aí hoje com mais uma gameplay e hoje é The Outer Worlds Pessoal, um jogo de RPG, de ação e aventura e promete ser o jogo do ano galera Tudo indica que vai ser o jogo do ano, mas vamos jogar para ver aí Então aqui eu estou, como vocês podem ver, no aplicativo do Xbox para Windows Ele é um jogo que está disponível no Xbox Game Pass Ultimate No Xbox Game Pass Ultimate, que engloba tanto uma assinatura para os jogos de Xbox, quanto para PC também Então o Ultimate é para Xbox e PC, só o Game Pass é para Xbox E nessa assinatura tem mais de 200 jogos E o The Outer Worlds está disponível tanto para console quanto para PC Está disponível então para PC, para Xbox One e PS4 Mas eu vou jogar aqui através do PC galera Então bora lá galera, já dei uma configurada aqui nos gráficos A gente vai jogar então o modo história, no modo história os inimigos tem menos vida e causam menos danos Use esse modo se você gostar mais da história do que do combate Ah não, vamos no modo normal né O modo história seria um easy Legendas e diálogos, exibir legendas na tela Não sei se não tem como deixar a legenda grande Deixar cheio de legenda aqui Quem for assistir no celular Com o volume abaixo Também consegue Entender a história Bom, não sei Bom, não sei Um dia de dez anos curtos Vai sentir como poucos minutos Obrigado pela conforto e segurança da sua própria hibernação Você vai acordar em uma sociedade perfeita Desenquida para maximizar sua produtividade Com garantia de emprego Com apenas um termo menor de serviço Você vai se tornar o mestre da sua própria destino Quando você vai sair deste mundo Para a Colônia de Halcyon Colônia Bonança Colônia Bonança Deve ser o lugar que a gente está, galera Terminação Alerta Violação do corredor de segurança Pessoal, lembrando aí Quem ainda não é inscrito no canal Aproveita, se inscreve Ativa o sininho das notificações Deixa aquele like para dar fortalecido no canal Se puder compartilhe também com os amigos Ou redes sociais Já eu aqui, já? Precione para pular, não Vamos ver a cutscene, né, galera Quem é este? Pinias Vernon Wells Pugitivo, procurado Centenas de milhares de colonos Centenas de milhares de colonos Só para continuar De afastar a linha de baixo do Senhor Desenvolvido Galera, tudo congelado Atributos Corpo Mediano Bom O que é isso? Força Arma, destreza Mente Inteligência Percepção Personalidade Charme Aqui, persuasão Vamos jogar um charme Vamos jogar um pouco para cada, galera Percepção São seis pontos Deixar um pouco para cada Deixar ele equilibrado Avançar Caraca, tem dois pontos De habilidade Arma branca Defesa Aptidão Nenhuma aptidão Técnico de serviço de bebida Caixa subclasse Técnico médico Grau superior Ah, aqui eu ganho O bônus de alguma Alguma aptidão Dano de plasma recebido Medicina Tem um que dá mais dano Determinação Duração de efeito da bebida Bloqueio Persuasão Medicina Medicina Vai embora Medicina Fechou Agora que a gente vai criar o personagem Então aqui, atributos Habilidades Aptidão Aparência Nome Beleza Mulher Ou Homem Quanto faz Vamos ver Vamos jogar com a mulher aqui Cabeça Vários Postos diferentes Tá bom Qualquer um Vai esse aqui Tão da pele 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 Cor dos olhos Aí é aquela configuração básica Né galera Ó Isso aqui Que massa Beleza Aqui tem muitas coisas Que dá pra gente mudar Deixar ela bochechuda Ou não Deixar normalzinho Cabelo Corte de cabelo Tem cabelo comprido não? Igual a mulher? Aí Os cabelos masculinos Aqui no começo Deve ser porque Mistura com homem Né Raias Ficou legal Ah esse aqui também Ficou legal Ó Ah os cabelos Masculino Olha esse aqui Ficou muito estranho Pra mulher Esse aqui Ó a carequinha Quando eu faço Personagem masculino Eu coloco careca Galera Mas esse aqui Eu vou Agora fiquei em dúvida Esses cabelos Esses cabelos aqui Vai esse mesmo Beleza Não vamos Não vamos Se estender muito Aqui não Temos maquiagens Caraca galera Olha isso Loucura Tipo de pele Né Deve ser estranho Opa Isso aqui Parece um sangue no nariz É Nariz torto Ah não Impressão Deixa sem maquiagem Sujeira Cicatriz Deixa uma cicatriz aqui Se bem que mulher Com cicatriz no rosto Não fica legal Idade Não Avançar Beleza Qual o nome? Vamos colocar Bisota Bisota Galera Enter Avançar Então Aí está Nossas características Personagem criado E Avançar Aí provavelmente Ele vai Descongelar O personagem Lá As cutscenes Muito boas Animações Estou gostando Parte gráfica Para ficar melhor Só faltou Ser dublado Galera Aí Aí fechou Né Mas não tinha o que falar Terra 2 Estrutura Na nave 25% Estrutura Níveis de energia Reduzidos Em 90% Acho que parou A nave Opa Saiu Em Trago algumas más notícias Sua nave Colônia Teve Solto Interrompido 70 anos 70 anos Condelados Alguém Alguém Após tanto tempo Leve Alguém Resultos É Diz Explosivo De morte Mas É Realmente Mais De uma Liquefaction Alguém 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 Não Me preocupa Eu Pumpe O seu corpo De uma Concoção Que eu Deviso Para O que De morrer Tão Horrificamente Talvez De nada Mas Eu Acho que Vamos ver Aqui Infelizmente Eu Usou Substituição Para Não Morrer Depois De tanto Tempo Preso Né Dormindo Digamos Assim Eu Terei 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 I Terei Entendi Terei 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 Você pode me ouvir? Está funcionando? Ah, aí você está. Agora, onde estávamos todos? O nome dele é Hawthorne, e ele deveria estar esperando por você no lugar de atingir. Ele deveria ser o seu chauffeur, assim que eu falo. Não uma palavra, mas eu disse que ele é um especialista. Desenvolvido com você, o que é que eu coloquei com esse tipo de coisa. Você vai gostar dele, eu tenho certeza. Eu também me afetou com um monitor de direção simples, para que eu possa atrapalhar o seu progresso. Eu vou me perguntar com você assim que você vai atingir. Boa sorte. Eu sou todos os colonistas que estão contando por você. Ah, você está atingindo bem. Hawthorne deveria estar perto. Um espinho. O que é o nome de Hawthorne? É ele? Oh, aquele idiota. Eu disse para ele plantar o farol. E ir embora, não estar lá mantendo-o. Oh, bem. Bem, não há sentido de que ele não tenha sido necessário. Oh, não sei se você está atingindo o barco. É melhor você que você, né? Não sei se eu gostei, amigo. Eu poderia ter ido depois da ponte na minha cabeça. Desculpa com a coisa toda... O que é que está o FPS aqui, galera. Está rodando lisaço. E agora? Será que tem mapa já? Deixa eu apertar o M aqui para ver. Tem um mapa. Já tem um local para a gente andar lá. Objetivo. Ah, aqui. Beleza. Barra de espaço para pular. Caraca, velho. Olha esse gráfico. Olha isso. Muito colorido. Muito bonito. Esse animalzinho aqui. Bonitinho. Left control para se abaixar. Beleza. Aqui é aquele básico tutorial, né? Left shift para correr. Eu já estava correndo no shift. Já é padrão, né? A gente já começa a correr no shift. Automático. Tem comida aqui. E esse cara aqui. Pegar o E. E segurar para pegar tudo. Adreno. Enquanto se esgueira, use grama alta, rochas ou outros objetos para se esconder de inimigos. Use isso. Use isso para passar por inimigos sem alertá-los ou iniciar combate de forma sorrateira. Tem inimigos perto aqui, pelo jeito, hein? É. Tá. Os medidores de percepção sobre as cabeças dos inimigos indicam se eles estão distraídos, desconfiados, investigando ou alertados. Mas provavelmente daquele jeito ali estão de boa, né? Eu acho que agora está desconfiado. Saiu correndo para lá. Beleza. Passei. Não tenho arma ainda, então melhor não tretar, né? Eita. O que está acontecendo? Calma, relaxe. Você ficou congelado por um tempo. Vai sofrer efeitos colaterais imprevisíveis. Ihhh. Desde que não aconteça isso na hora do tiroteio. Ai. Você está com vida baixa. Para recuperar a vida use o inalador médico de emergência. Cada uso consome uma dose. Ah, lá. Dez. Estava onze e foi para dez. Beleza. Ei, você. Venha aqui. Você já tentou o melhor agora. Agora tenta o resto. A escolha de Spacer. Oh, a lei. Isso me machucou. Medicina. Fica parado. Vou te ajudar. O que aconteceu com você? Primícia. O quê? Vamos lá. Vamos ajudar ele. Ganhei 15 XP. Espero que não me importe omitir esse pequeno interesse para o meu reporte. A escolha de Spacer não gosta de nos acessar de ajuda fora. A escolha de Spacer não gosta de nos acessar de ajuda fora. O que aconteceu com você? Eu vi um patrulha de morro. Vi um acampamento de saqueadores no topo da montanha. E então minha arma desfile. Apenas através da minha arma falhou. Eu quero dizer, o que você respondeu, certo? Apenas não me acessou com a minha vida. Eu acessou aqui e bloquei o saqueador com essas canister. Qual é desses saqueadores? O que você estava fazendo aqui fora? Você se escondeu em uma caverna e bloqueou a saída. Está praticamente morto. Ahn... Vou ver um produto aqui com esses sacadores. ... ... ... ... Pessoal, aderir, mentir e intimidar. Ah, galera. Então, como a gente pode ver, a gente vai ganhando, acredito eu, vai ganhando pontos aqui. Quando... Ou eu uso pontos, não sei o que é esse número um aqui. Mas a gente vai utilizar essas habilidades dele, né? Achei bem interessante. E pelo que eu ouvi, pessoal. Vai influenciar muito, de forma inconsciente, no desenrolar da história. É... De acordo com as ações que a gente utilizar aqui. Do que a gente responder. Então é bem interessante essa parada aí. É... Tem uma ideia melhor. Me dê a sua arma. Eu vou buscar lá. Eu consigo derrubar todos com um único tiro. Vamos persuadir aqui, galera. Tá, beleza. Parece que você sabe usar uma arma. Vamos ver. Eu já quero usar uma arma. Tem alguma munição sobrando ali nas balas. Pegar o sabre também. Todas as armas de escolha de espacios são agora 30% menos provavelmente de mal funcionar. Você tentou o melhor, agora tentou o resto. A escolha de espacios. Sim! Acertou na hora. Isso. Acertou na mosca dessa vez. Pode me dizer que onde estou sabe de algo sobre esperança. Partiu. Finalizar a conversa. Beleza. Já toca a arma. Atacar. Pegar uma gasoa magnética. Vou dar aquela luteada básica, né galera. Se não der uma luteada, não fica feliz. Mais. Gasoa magnética. Comida, pelo jeito. Sai daí cara, deixa eu pegar ali o negócio. Tá, vambora. Mais feitos colaterais. Complicações na hibernação detectadas. Dilatação temporal tática. Devido a complicações decorrentes de reviver após uma hibernação prolongada, seu cérebro processa o tempo de maneira diferente. Apretar o botão de dilatação temporal tática. Desacelera o mundo, dando a você tempo para pensar e agir. Então o que? Ele usa por tempo ilimitado, beleza. Oh, legal, legal, legal. Eita. Foi. Pegar tudo aqui. Ah, aqui com a mira é bem melhor. Meta a cabecinha, mete. Coloca a cabecinha, cala a cabecinha, aí. Tum. Ah. Nossa. Diferente o mira aqui. Já era. Pegar tudo. Tá, tem que pegar sensibilidade aqui ainda, tá Tá difícil Hacking e arrombamento Sua habilidade de hack e gasoa lhe ajuda a chegar nos lugares, tá Pegar banana Vamos lutear, né, galera Vamos lutear Aqui provavelmente deve ser o all hacking, ó Arrombar Bastão telescópico Pra que que serve? Não sei Só sei que tem muito lute, eu vou pegar Porque lute, uma hora a gente utiliza, né Ó, podia ter explodido aqui Já matava o cara, velho Que mais, que mais, que mais Fechou, não tem mais nada Pra cá não tem nada Vamos embora, opa, tem mais gente ali Quero matar esses caras Sorrateiramente, quero ver qual que é Como que mata eles no stealth Tá, não vai virar, não vai virar agora Tem um botão que você aperta atrás? Não Tinha que aparecer um botão Pra apertar Ai Que susto Sai Sai Maldito Que susto O cara vem pra cima, não Só KS, vai Ai meu Deus Tô morrendo Tá bom Chega Nossa, velho Tomei muito dano agora Tinha, ó Três Um cara veio pra cima de mim O cara veio pra cima de mim Com a Com a espada, velho Cadê, cadê, cadê Cadê você, velho? Onde você morreu? Por aqui Ah, aqui Nossa Fica escondido mesmo Munição Tem outra arma, não Só essa arma mesmo Por enquanto Não tá Aberto o mundo, né Ele tá Meio que Acredito pra gente Fazer um tutorial, né Olha só, galera Que massa Tipo, como se fosse o sol ali, né É, não deixa de ser, né Olha os planetas O gráfico é muito bonito Muito bonito mesmo Recomendo aí Quem tiver em dúvida Se vai pegar ou não Conversar Tenente Mercer Saqueadores Saqueadores Era aqueles caras Que eu matei, então É só uma violação de pouso Deixa pra lá Foi o que eu vi Encontrei um de seus colegas Presos na caverna Já lidei com algumas Dessas saqueadores Não me impressionaram Não, vou colocar aqui Que eu ajudei ele Ele vai sobreviver E eu ajudei na dor Você não deveria ter feito isso Você não está autorizado A receber o auxílio médio Para ele ter acesso Viremos ele de volta Assim que é Galera, eu não vou ficar lendo Aqui, junto Só vou falar uma coisa ou outra Para não acabar atrapalhando Fica essas duas vozes A minha e a do personagem E ainda a leitura Então vou deixar que vocês leiam Aí mesmo Já tem legenda Infelizmente a legenda é pequena Mas é o que tem Até agora o único ponto Que eu tenho Dos prós e contras Contra que não tem Não tem dublado Não é dublado Não tem dublação Mas o jogo está bonito Só preciso de um cochilo Para recuperar o fôlego Alongar as pernas Persuadir os lugares Da premissa de espaçais Fogem dos desafios Acho que eu vou ter que De dar Um zero Na minha pesquisa De satisfação de cliente Falei que eu vou lidar com isso Vambora Não quero alongar A conversa ali Oh cara É inimigo Ai caramba Achei que era amigo Brincadeira Ah E aí Ah 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 Será que dá mais 33 26 É É Dá mais dano na cabeça Mesmo Estou me batendo com a mira Nesse jogo Vou tentar mudar a sensibilidade aqui Aí, acho que agora melhorou um pouco Beleza Estou passando duas vezes o botão, eu pulo para esquivar Estou passando duas vezes o botão, eu pulo para trás Beleza Perna, olha isso galera Perna arrebentada aqui Um braço aqui, outro braço ali Tá, parece que tinha mais inimigos, cadê os caras? Sumiram? Vamos lá, tem que ir agora para essa porta aqui Abrir Essa nave não contém pilhagem valorosa Valiosa Valorosa Conversar com a Ada Autorizada a usar força O que você vai fazer? Se autodestruir? Não, estou aqui para pegar nada sem permissão Não gosto que falem comigo desse jeito Que indica desonestidade Por favor, prepare-se para prevenção letal Procedimentos de ejeção iniciados Você sabe que estamos na Terra Se você ainda está aqui Minhas protocolos de decepção foram fechadas Eu fui programada para expressar decepção Preciso botar a nave no ar Esse avião é a propriedade registrada do Capitão Alex Hawthorne Eu estou incapaz de aceitar ordens de qualquer um além do Capitão Alex Hawthorne Hum, só pode aceitar ordens do Capitão Hawthorne Era para o Hawthorne se encontrar comigo quando eu pousasse Hawthorne está morto, sinto muito Seu Capitão é uma mancha vermelha Eu entendo Eu vou requer um pouco tempo para você apresentar essa informação Obrigado pela sua paciência e pela sua honestidade Eu estou programada para tomar ordens exclusivamente do Capitão Hawthorne Se eu acerto as suas ordens, então você deve ser o Capitão Hawthorne Você entende? Saquei, você precisa que eu seja o Capitão Senão não consegue voar Tá, mas eu não sou o Capitão Você está morto Tá, beleza Me chamar de Capitão Hawthorne Me chamar de Capitão Ai, ai, velho Imagina o trampo para fazer um jogo desse Cheio de diálogo assim Encontrar a nave Encontre um regulador de energia Onde que eu vou achar um troço desses? Engenharia Duvido que eu encontre uma peça dessas Dando mole em uma oficina Observação astuta, porém A probabilidade de encontrar Identificação, ó A notificação do Capitão Como o proprietor do Capitão E o Capitão do Inreliável Você entende? Nada, já entendi Valeu Capitão Hawthorne Está falível Gostei Para com essa bobagem De Capitão Hawthorne Tá, já entendi Valeu Procure ficar viva dessa vez Subiu de nível Nível 2, galera Ponto de habilidade e talentos disponíveis Vamos ver o que temos aqui Melhoria de habilidades Toda vez que você sobe de nível Você ganha ponto de habilidade E tal, beleza Você subiu de nível Você foi promovido Parabéns, você ganhou experiência suficiente Para subir de nível Abre o menu de personagem E avance para o seu personagem Apertar o Tab Vamos para o personagem Eu ganhei 10 pontos de habilidades Vamos colocar habilidade aonde, galera Furtividade Vou colocar aqui um pouquinho De fortividade Vamos colocar O que mais, o que mais, o que mais Vou colocar armas brancas Aqui, aqui Defesa Diálogo Vou colocar na arma aqui Tudo O resto Todo o resto Habilidades Agora talentos Todas as alterações serão perdidas Se a gente continuar, não Vou voltar Como é que eu faço Para aplicar a E Beleza Ataques pesados Corpo a corpo Ao segurar o botão De ataque Você carrega um ataque pesado Que causa dano adicional Significativo Beleza Normas de energia De balística Aramida Ataque corpo a corpo Nem aprendi como faz isso Selecionando talentos Selecionando talentos Selecionando talentos Beleza Beleza Vamos confirmar Se passou Opa Diário Tem um negócio novo aqui O que é isso Missões concluídas Não temos nenhuma missão concluída ainda A gente só fez O tutorial básico Galera Missões Códice Códice Como a gente pode ver Deve ser um jogo Que Para fechar ele Vai muitas horas Códice Noções básicas Exploração Viagem rápida Movimento Agachar Beleza Aqui é tudo O que a gente aprendeu Privação de sono Não sei se é condição Se eu preciso dormir Espolios Tá Aqui é o que a gente já viu Viu de nível Talentos Combate Inalador Não vou fazer isso aqui Não vou ver um por um Na tela você pode ver Informações sobre suas missões Ativas e concluídas Além de alterar A missão ativa do momento Ah tá Entendi No caso aqui No diário Eu posso vir aqui E trocar Tipo de missão Mais recente Alfabética Tipo de missão Provavelmente missão principal Missões secundárias Missões que eu fracassei Legal E aqui Objetivo Beleza Vou clicar aqui Já tá pronto Vamos sair então É Eu queria Queria dar uma explorada Aí O que é isso Usar bancada Bancada Permite Conserto Melhoria Modificação de arma Armadura Ah Será que a gente vai voltar aqui Pra arrumar as coisas Ah Beleza Opa 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 Conserto Aqui minhas armas Corpo a corpo Que eu não sei como que usa ainda Temos mais peças aqui Opa Tem uma espinha Guarda Galera O que eu troco Pra espingarda Agora Tô com a espingarda Aqui no inventário Inventário Gerenciamento de arma Cuide das suas armas E Da T E Elas cuidarão Dos seus inimigos Conserto de itens Ah Galera Eu tenho que arrastar pra cá Senão não vai 54 Dano 73 Arma branca Nível 2 Arma branca Nível 1 Danos 51 Danos 36 Não Beleza Vou pegar aqui Vai ficar o número 3 Número 1 Número 2 Número 3 Beleza Munições Iniciamento de armadura Legal Legal Minha armadura aqui Leve Vou colocar aqui Conjunto de minhas Armadura 4 Armadura 3 Consumíveis Se eu trocar O que acontece Ah Armadura daqueles caras lá Que eu Matei Aqui o que temos Consumíveis Aqui a gente pode trocar Os consumíveis Carboidrato 200% 200% da regeneração Da vida natural Interessante Interessante Aqui a gente tem O inalador de emergência Adreno Vou colocar a banana Aqui Não dá pra trocar Tá Tem muita coisa Galera Dá vontade De ficar aqui Explorando Mas hoje A gente vai sair Daqui Pra Ver mais A gameplay Diga Isso não aconteceria Ser teu navio Porque você Viu Como se fosse Seu navio E se Seu navio É Tua Bem Você Dê A Espacial Um Hefti Fim Afonso Que Temos Que Que Tenhamos Que Desenha Eu Não tenho Emprego Sério Depois De Eu Ter Ajudado Seu Amigo Mentir Você Entendeu Tudo Errado Sou Inspetor De Segurança De Naves Espaciais Você Aceita Pagamentos Em Violência Gratuita Vou Atacar Vou Mentir Mentir Lá Consegui Ah Eu Devia Ter Matado Eles Vou Pegar Armadura Deles Vambora Caraca Velho Estou Impressionado Com os Gráficos Vamos ver O mundo Não parece ser Tão Grande Mas Acredito Que Essa Parte Inicial Aqui Provavelmente Vai Abrir Vai Abrir Mais Tá Vamos Ver Se Eu Consigo Matar Ele Sorrateiro A Mim Use Atacar Atacar Bloquear Vou No corpo A Corpo Agora Galera Quero Ver Qual Que é Como Funciona O corpo A Corpo Aqui Que 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 massa Velho Opa Mais um Que Que Massa Velho Curti Curti Muito Caraca Foram Poucas Pancadas Já Detonou Olha A trilha sonora Parece que mudou a musiquinha quando começamos a chegar aqui perto Opa Ei Não Fique passeando nessas colinas é território dos saqueadores amiga Só estou de passagem minha cápsula caiu nas colinas atrás como você sabe que eu sou não sou um saqueador Tá mandando ir para a cidade beleza Não vi seu nome lá bilisota Eles te pagam para falar com estranhos mentir é um prazer conhecer eu sou Alex Capitão é por isso que você tem que um par de guardas armados Tá vou colocar aqui Com o seu conhecimento Eu ia se mover sua mão mas eu estarei corpos Você não quer nada disso em você O nome é Silas O nome é Silas Seputador Júnior Nós somos todos parte da família de escolha espaciais espaciais Com o que eu converso sobre um regulador de energias estou querendo ganhar dinheirinho enquanto sou aqui Eu sou o sepultador Júnior com certeza Se você quer informações sobre negócios deve passar no escritório Ele fica no alto da torre acima da fábrica Olha, você obviamente não é trabalhador O que você acha? Você é um traficante autônomo? Depende do trabalho você está me oferecendo um emprego Eu faço o que quiser Você está perguntando para a pessoa errada não tem interesse Eu vou estar aqui se você mudar sua mente Ah, aqui acho que ele dá trabalho para a gente Muito provavelmente Não quero trabalhar agora não Chega Chega de trabalhar Transição para Pontágua Galera, coloca aí nos comentários o que vocês estão achando desse início da gameplay de The Outer Worlds Se vocês quiserem que a gente traga mais vídeos dele para o canal A continuação aí Coloca nos comentários Quem tiver gostando aí já deixa o like Não esquece Ativa aí o sininho das notificações Para não perder os novos vídeos do canal Canary Cantina Morador Morador Tem um pontinho para lá Cara, dá para interagir com todas as pessoas Dá para interagir com todo mundo Vou interagir com isso aqui Aleatório, estava ali Tem algum tempo? O que você faz aqui? Vou deixar em paz Está vendo? Dá para a gente ficar conversando com os caras Provavelmente vai ter alguma coisa Uma missão secundária Quanto custo é para alimentar, alcançar, alcançar e replicar o seu trabalhador humano Tecnicamente, eu estou empronada pelo Departamento de Esquerda 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 Ah tá, essa aqui ela só contou quem ela faz Só contou quem ela é, na verdade Guarda Achei legal esse raio aqui Olha uma Aurora Boreal Os caras tiveram trabalho para fazer até isso Muito bonito O que é esse aqui? Comutador para a gente hackear User Terminal Opa, vamos pegar loot Vamos pegar lootinho Loot, loot Roubar, roubar Estou roubando aqui Premissa espacial Você experimentou o que é de melhor Agora experimento tudo o resto Premissa espaciais Fábrica de conserva de atum Propriedade Premissa espaciais Terminal de acesso Registros Aqui é uma fábrica de conserva de atum É isso? Deve ser Ah, esqueci, deixa eu usar essa arma aqui Parece que temos uma convidada Queria que você tivesse falado antes Peço desculpas Se não fui avisado da sua chegada Senão eu mesmo teria vindo recebê-la nos portões Você é Reed? Me disseram para falar com você Você deve ser o chefe da cidade Vou esperar até você terminar Eu sou Reed Tobson Administrator Eu não posso ajudar Mas notar que você não está em uniforme Não pude deixar de notar que você está sem uniforme Acho que você está errado a meu respeito Uniforme, do que você está falando? Eu não trabalho para a Premissa Espaciais Uniforme Camiseta, calça, costa de trabalho Estruar e Trabalhador Não vamos ficar de conversa afiada, tem uma nave precisando de um regulador de energia. Acho que você está errado mesmo, Beato. Eu não trabalho com isso. O único regulador que temos está conectado ao transformador da cidade. O seu Topson não, não sei o que lá. Eu não sou empático em qualquer coisa. Eu não posso deixar você ter nosso regulador de poder, mas eu happenedi a saber de um outro. E eu happenedi a saber exatamente como você pode retirá-lo sem frio-te-se no processo. Minha proposta beneficia a todos nós. Por favor, ouça-me. Há um regulador de poder no laboratório do Botânico. É, principalmente, abandonado, então todo esse poder está sendo escondido. Vá para a planta geotérmica. Revolta o poder do Distrito Botânico para nós. Uma vez que o seu poder se escondido, você pode ter o seu regulador e estar junto com o seu caminho. Você é o primeiro estrangeiro para viajar pela cidade em muito tempo. As escrituras dizem que nada acontece sem nenhum motivo. Você disse que esse laboratório botânico estava quase abandonado. O que ele quis dizer? Você é um homem de Ferret? Eu não estava totalmente seguro de como eu lhe disse. Os laboratórios botânicos não são legais habitados, mas... Há pessoas que vivem lá. Digo o que devo fazer? Que surpresa, eu nunca teria imaginado. Não acho que essas pessoas vão reagir bem ao ficarem sinergia. Os seguidores não são pessoas. Digo o que devo fazer. As pessoas vivendo nos laboratórios botânicos são desertores, antigos trabalhadores. Eu preciso de eles de volta, eu preciso de eles de volta para vir à casa. Minha esperança é que, por cair o seu poder, você vai convencer a esses desertores de voltar à cidade. Antes de você ir à planta, eu quero que você parasse no laboratório botânico. Falte com a sua liderança, Adelaide. Diga-lhe que os poderes estão começando a ir. E que é o tempo que sua banda de desertores de volta à cidade. Adelaide é mais velha que os outros desertores. Ela é digna, bondosa, pelo que eu entendi. O equipamento é baseado na liderança dela. Eu soube-me. Eu pedi muito e me empurrei muito forte. Mas eu estou pronta para fazer amendos se eles estão dispostos de voltar à cidade. Nós vamos em uma comunidade. A família de espaceres. Se nós desolvamos em defacções, então nós todos perissamos separadamente. Adelaide vai entender isso. Meu pai me contou tudo sobre as plantas. Me contou tudo que você sabia. Eu poderia vir e ser útil. Eu quero dizer, isso é tudo certo com você, Sr. Thompson. Senhor. Eu hesitei a partir de caminhos com a Sra. Holcomb. Mas eu não posso denunciar que ela é talentosa. E pode provar útil para você. Você vai precisar de um código administrativo para entrar na planta. Eu não tenho nada com a minha. E acredito que a Sra. Holcomb te guia se você quiser. Claro. A companhia me faria bem. Vambora. Vambora. Companheiros. Seminagem de novo. O gerente da CP. Você ganha um companheiro. Esses personagens juntam-se às suas aventuras e ajudam você de diversas formas. Mais companheiros ajudam em combates. Mais habilidades deles melhoram as suas. Eles aumentam a sua capacidade de carga. Você pode desbloquear as habilidades especiais dos companheiros. Em combate com a habilidade de inspiração. Entendi. Companheiros. Onde que fica? Será que tem um menu companheiros? Aqui. Menu do companheiro. Ah, ele vai ter as armas dele também. Entendi, entendi. Dá pra melhorar, ó. Vou colocar talento nele conforme ele for melhorando. Comportamento. Distância. Média. Arma misto. Modo agressivo. Muito bom. Meu, tem muita coisa. E a gente não desbloqueou tudo. Acredito que tem muita coisa ainda pra gente ver. Um estranho numa terra estranha. Aí vem a energia. Tá, e agora? O que eu faço pra sair daqui? Será que eu vou ter que descer aqui de novo? Ei, senhora, podemos conversar? Podemos conversar? Tá, vamos conversar. O que você quer falar? Você só quer cair fora daqui. Provavelmente não quer um encosto como eu. É só... O Sr. Thompson tem a sua própria visão sobre as coisas. Por conta do seu trabalho e o que tudo. Mas... Isso não é o único lado da história. Tá, isso é sobre os diretores? Então, qual é o outro lado? Imaginei, o Reed não me pareceu a pessoa mais honesta do mundo. O que ele disse me pareceu bem direto. Se eu quisesse entrar em detalhes, não estaria tão armado. Vamos em frente. Pronto, vamos cortar a conversa. Vambora. Eu tô com uma shotgun aqui. Quero usar ela. Satsuma. Canary. Tá comigo, será? Tá ali. Pô, podia ter um carro, né? Um carrinho ali pra gente deslocar. Uma moto, sei lá. Isso também é perder a graça, né? Aqui, ó. Vamos nos saqueadores. Tiram de 12 na cabeça. Nossa. Caraca, velho. Acho que eu matei. Não, não matei ainda. Não, não tchau. Não, não. Não. Não, não. Sei lá, achei meio ruim. Inimigo abatido. Ah, cadê meu amigo? Cadê ela? Será que ela caiu? Não acredito que ela morreu Ah, não acredito que ela morreu, velho Olha, não achei que ia morrer tão fácil assim Pistolinha é melhor que a 12, hein? Nossa, ela morreu muito rápido Ah, só desmaiou Agora você levanta Agora você levanta Depois combate todo mundo, sozinho Caraca, tinha muita gente aqui fora, galera Pô, demoraram pra morrer, hein? Pistola leve Deixa eu ver, eu matei um cara aqui no meio do mato Cartucho de bits Vambora, vambora O negócio é proteger ela porque Morreu muito rápido Galera Tô curtindo Vambora, saqueador Cadê o baralho? Ai, droga Ai, droga É, galera Não é muito fácil, não Mas é divertido Bom que não é tão fácil também Demora pra matar eles, não é? Dois, três tirinhos que mata E você toma bastante dano também E você toma bastante dano também Ih, cara Dá pra entrar Explorar aqui também Nossa Tem tanta coisa, galera Gasua Aqui a comida Colar Caraca Caraca, rendeu Cartucho de bits Pulseira Não sei pra que que serve Mas vamos pegar Bacana Era de saqueadores ali O que que é isso? Munição Banheiro Tá Bacana, bacana Dá pra entrar nas casas também Lutear Subiu de nível Descobriu o laboratório botânico, galera Agora o mundo tá começando a abrir mais, hein? É Ah, esse aqui é só o que tá liberado Mas ó Tem bastante pra liberar Ainda, galera O mapa é grande Viagem rápida Ah, eu posso fazer uma viagem rápida aqui Agora onde eu já explorei Viagem rápida pra ponta água Interessante Diário Códice Já tem um monte de coisa no código novo aqui Personagem Habilidades Ganhamos pontos de habilidades Vamos colocar onde? Arma de longo alcance Portividade Diálogo É, o que mais? Tecnologia Liderança Defesa Falta eu colocar um pouquinho Aplicar Beleza Talento Ganhei algum talento? Não Galera, acho que eu vou ficando por aqui Vamos deixar aí pra próxima gameplay Se vocês quiserem que a gente faça a continuação aí Faça uma seriezinha de The Outer Worlds aí no canal Coloca aí nos comentários Abaixo E é isso aí Quem ainda não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho Deixa o like aí Pra dar aquela fortalecida Galera, valeu Obrigadão Vou indo nessa E fui Ativa a próxima E aí